Fala aí, futuros investidores! Como é que vocês estão? Já pensou em entrar em uma operação e realizar o lucro no mesmo dia, na mesma hora ou no mesmo minuto? E vocês já viram aqueles caras com um monte de monitores e um monte de gráficos parecendo os computadores da NASA? Sim, esses caras com esses monte de monitores são conhecidos como traders e eles realizam operações diariamente na bolsa, dando liquidez para a nossa B3. E hoje, vamos falar especificamente de day trade. Você já sabe o que é? Não? Então assiste esse vídeo até o final e se gostar, não se esquece de deixar o seu like aí, se inscrever aqui no canal se não for inscrito, assinar a sinetinha para sempre receber notificações de vídeos novos e bora lá para o conteúdo do vídeo. Basicamente, existem três estilos operacionais para você operar na bolsa de valores. Um, o buy and hold. Dois, o swing trade. E o terceiro, o day trade. E cada um desses se diferencia pelo objetivo do investidor. O buy and hold é um investimento focado no longo prazo. Quem investe por esse estilo operacional, geralmente foca numa carteira previdenciária, objetivando uma aposentadoria no futuro. Já o swing trade é um estilo operacional focado no curto prazo ou no médio prazo. E quem adota esse estilo operacional, compra uma ação objetivando realizar o lucro em alguns dias ou em algumas semanas. Já o day trade, que é o tema do vídeo de hoje, é um estilo operacional focado no curtíssimo prazo, onde os investidores compram e vendem seus ativos no mesmo dia, realizando o lucro no curtíssimo prazo. Então, pessoal, o day trade é um estilo operacional focado no curtíssimo prazo, como eu já falei anteriormente, buscando as oscilações de valorização ou desvalorização dos ativos de renda variável na nossa bolsa. Quem adota esse estilo operacional para si é chamado de day trader. São pessoas que ficam negociando ativos de renda variável diariamente, objetivando, claro, sempre o lucro no curtíssimo prazo. Além do conhecimento prévio e do perfil pra operar, eles necessitam também do auxílio de gráficos e de indicadores. E não é à toa que eles têm aquele monte de monitores pra auxiliar na melhor tomada de decisão. Breno, e como é que funciona esse estilo de operação? Funciona da seguinte forma, eu vou te dar um exemplo bem simples que vai te fazer entender. Suponha que você tem a expectativa que as ações do Itaú e Tube 4 irão subir no dia de hoje. E hoje elas são negociadas a R$32. E você vai lá no home broker da sua corretora e insere uma ordem de compra de mil ações a R$32. E durante o pregão na bolsa, o preço dessa ação vai oscilando para R$31,50, para R$30, oscilando conforme as expectativas dos investidores naquele ativo. E você determina que, se ela naquele mesmo dia chegar a R$33,00, você irá realizar uma operação de venda, vendendo suas ações e colocando lucro no bolso. Se você comprou mil ações a R$32 e vendeu a R$33 as mesmas mil ações, você nesse dia colocou um lucro no bolso de mil reais. E é assim que o day trade funciona. Você compra ou vende ações e realiza o lucro no mesmo dia. Sim, esse tipo de operação é possível justamente porque ativos de renda variável oscilam muito o preço durante o dia. E aí um dos traders atuam na valorização ou na desvalorização desses ativos. Sim, e você não entendeu errado, o mercado financeiro te permite você ganhar com a valorização ou com a desvalorização de um ativo. E eu vou te explicar como é que funciona. Para você ganhar com a valorização, basta você comprar um ativo e aguardar ele valorizar. Simples assim. Para você ganhar com a desvalorização, o mercado financeiro te permite você negociar ativos que você não tem em carteira. Ou seja, é possível você inserir uma ordem de venda de um determinado ativo que você não tem em carteira e ganhar com a desvalorização daquele ativo. E o seu lucro será justamente a diferenciação do preço de venda que você realizou com o preço de compra que você comprou. Não entendeu? Deixa que eu te explico melhor. Sim, pessoal, esse tipo de operação é muito comum no mercado financeiro. Ela é conhecida como operação de venda ou venda à descoberta. E funciona de uma forma bem simples. Suponha que você tem a expectativa também que as ações do Itaú irão cair naquele dia. Então você vai lá no homebroker da sua corretora e insere uma ordem de venda daquele ativo. Vendendo mil ações a R$32,00. E aguarda que ela se desvalorize na proporção que você deseja. Vamos supor que você vendeu a R$32,00 e a ação se desvalorizou para R$31,00. Então você vai lá e insere uma ordem de compra daquele ativo, recomprando com um preço mais barato. E então o seu lucro será justamente esse. A diferença entre o preço que você vendeu e o preço que você comprou. Se você vendeu mil ações a R$32,00 e recomprou essas ações a R$31,00, o seu lucro será de R$1,00 por ação. Então você teve um lucro de R$1,00 nessa operação. E eu aposto que agora você deve estar pensando. Breno, agora mesmo eu vou na minha corretora vender as ações que estão tudo caindo nessa semana e ganhar com uma desvalorização dessas. Não é verdade? Não, cara amigo. Infelizmente não funciona assim. Para você realizar uma operação de venda, você tem que ter algumas garantias que a corretora te pede. As garantias que são aceitas pelas corretoras geralmente são ações de custódia, títulos do tesouro direto que você tem dinheiro investido e dinheiro propriamente em caixa na conta da sua corretora. Agora que você já conseguiu entender o que é uma operação de venda à descoberta, você precisa entender também que para operar day trade você precisa ter uma estratégia bem definida. Saber seus pontos de entrada e saída. Saber exatamente quanto você vai ganhar naquela operação e quanto você pode perder. E isso é o mais importante. Saber exatamente quanto você pode perder naquela operação. Pois como eu falei anteriormente, a operação de day trade é considerada uma operação de altíssimo risco. O stop gain e o stop loss são a ferramenta de proteção para o trader. Eles que definem o quanto você pode ganhar e o limite de perca que você pode ter naquela operação. Então pessoal, o stop gain nada mais é do que um limite que você predetermina de quanto você deseja ganhar naquela operação, caso ela venha a seu favor. E automaticamente, ao o preço chegar naquele nível de preço que você predefiniu anteriormente, sua operação será automaticamente realizada e lucro no seu bolso. Já o stop loss é o contrário do stop gain. É ele que determina quanto o trader pode perder naquela operação. E se o preço chegar naquele nível, ou seja, vier contra você, ele te zerará automaticamente daquela operação. E é sem dúvida a ferramenta mais importante para quem opera o mercado diariamente, pois é ela que vai proteger o seu capital. E determinar o seu stop loss ou limite de perca é o passo mais importante que o trader faz antes de entrar na operação. Ou seja, antes de ele entrar naquela operação, ele já precisa saber exatamente o quanto ele pode ganhar e o quanto ele pode perder. Afinal, ganhar e perder faz parte do jogo do mercado financeiro. Então, para uma melhor compreensão aqui do vídeo, eu trouxe um exemplo. Suponha que, mais uma vez, você vai lá no home broker da sua corretora e compra ações do Banco Itaú e Tube 4 a R$32,00, que é o preço que ela está sendo negociada hoje. E aí, no momento que você realiza a sua operação de compra, você já determina os seus alvos de ganho e seus alvos de perca, que são chamados de stop gain e stop loss, como eu já expliquei anteriormente. Nesse momento, você já define que se ela chegar a R$33,00, você irá vender suas ações com lucro, determinando o seu stop gain. E se ela desvalorizar para R$31,00, você já determina que será o seu stop loss ou seu limite de perca. E é assim que esses mecanismos são utilizados para a proteção do trader. E também é uma ótima ferramenta, pois o trader não precisa ficar posicionado na frente do ativo, aguardando as oscilações de ar. Ele pode deixar lá e sair. E, automaticamente, se o preço chegar naquele patamar de ganho ou de perca, ele automaticamente será retirado da posição com lucro ou com prejuízo. Preno, mas eu estou com uma dúvida. Como é que eu defino o meu ponto de entrada quanto de saída de uma operação? Calma, cara. Não vai sair feito um louco operando day trade. Antes de você fazer isso, você precisa ter uma estratégia muito bem definida. E a estratégia que eu te recomendo é a análise técnica das ações. A análise técnica das ações, pessoal, é uma matéria que estuda os movimentos do mercado. E ela mapeia determinados comportamentos que o preço pode ter, como padrões gráficos. E ela também serve para antecipar determinados movimentos, para o trader conseguir se balizar se aquele preço tem a maior probabilidade de subir ou de cair, com base em padrões gráficos anteriores que já se repetiram. E antes de você sair feito um louco procurando cursos de análise técnica, muita calma nessa hora. Aqui no YouTube e na internet tem muito picareta vendendo esse tipo de curso. Procura consumir o máximo de material grátis que tem aqui nessa plataforma, também em outros sites e blogs. E mais na frente, se você gostar dessa estratégia e se identificar com ela, você pode comprar um curso do professor que você mais se notificou e assim aperfeiçoar o seu estilo operacional. Outra coisa que você precisa entender se você quer fazer day trade é a alavancagem. Pessoal, a alavancagem é uma ferramenta que a corretora disponibiliza para o investidor para conseguir operar em níveis que o seu capital não permite. Por exemplo, se você tem R$2.000 na sua conta, na teoria você só conseguiria operar ativos até R$2.000. Só que a alavancagem que proporciona você operar ativos com preços mais altos, por exemplo, existem corretoras que alavancam seus clientes 20, 30, 60 vezes, até 70 vezes, a depender do tipo de ativo que aquele cliente está operando, para ele conseguir operar determinados papéis e determinados ativos de renda variável. Porém, essa alavancagem pode ser o cemitério para o seu patrimônio. Então, toma muito cuidado com a alavancagem que você utiliza. Se for utilizar a alavancagem, tenta ser o máximo cauteloso possível, pois ela pode ser o cemitério do seu patrimônio. E para ficar mais clara nessa questão da alavancagem, eu trouxe um exemplo para vocês. Imagina que você tem R$2.000 na sua conta e aí você quer operar ações. Então, sua corretora de valores se alavanca 20 vezes. É claro que você tem que consultar qual é o valor da alavancagem da sua corretora para ações. Eu estou dando um exemplo. E você, então, com essa alavancagem que a corretora te deu nesse exemplo, você irá conseguir operar até R$40.000 em ações. Porém, pessoal, como eu já te disse, a alavancagem pode ser muito perigosa. Daí que você está utilizando a alavancagem máxima, tem um prejuízo superior aos R$2.000 que você tem em conta. Seu patrimônio será integralmente consumido e você irá quebrar no mercado financeiro. Então, pessoal, como vocês viram aí no vídeo, os traders têm suma importância para a liquidez no mercado financeiro. Eles que dão liquidez ao nosso mercado. Quando você deseja vender suas ações, tem alguém querendo comprar. Então, sem eles, o mercado não teria essa liquidez que tem hoje. Então, a importância deles é indiscutível para o nosso mercado financeiro. E a pergunta que pode estar na sua cabeça é Breno, você faz day trade? Sim, eu já fiz muito day trade. Porém, hoje em dia eu não tenho tempo devido ao canal e à minha profissão principal. Hoje em dia, minha carteira é voltada mais para o longo prazo e com algumas operações que eu faço de swing trade, que a proposta eu compartilhar no meu Instagram. Se você quiser seguir, está aparecendo aqui na tela. Bom, pessoal, era basicamente isso que eu tinha para abordar no vídeo de hoje. Eu espero sinceramente que tenha gostado. Compartilhe esses vídeos aí com seus amigos. Se inscreve aqui no canal se não é inscrito. Deixe o seu joguinho para esse vídeo chegar em mais pessoas. O meu nome é Bruno Leal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.